Peter Griffin é um cara altamente influenciável que sempre tenta dar um jeitinho para facilitar as coisas, e na maioria das vezes acaba se dando muito mal. Uma boa prova disso foi no dia em que ele tentou ganhar um tempo do trabalho fazendo uma pausa para fumar, mas ele só conseguiu ganhar uma aparência horrível, e danos irreparáveis para a saúde. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com Brian dando uma carona para Chris até a escola. Logo ao chegar, Chris acaba sendo intimidado por valentões que falavam que os peitos dele eram maiores do que os de sua irmã. Sem saber se defender, Chris sai correndo do local, em tão hostil e ver que Chris era um excluído social, e decide que iria ajudá-lo a lidar com aqueles caras. Enquanto isso no trabalho, Peter estava assistindo vídeos no YouTube quando sua chefe chega com uma pilha enorme de notas fiscais para serem preenchidas. Vendo a quantidade de trabalho que teria, a colega de Peter resolve tirar uma pausa para fumar. Com isso Peter percebe que poderia se safar de tudo só com essa pausa. E querendo se livrar daquela pilha de notas fiscais, ele resolve mostrar para sua chefe que também fumava. O problema é que ele não fazia a menor ideia de onde colocar o cigarro. Depois de algumas tentativas frustradas, ele finalmente percebeu que era só levá-lo até a boca. Então com essa prova irrefutável que ele era fumante, Angela decidiu liberá-lo de suas obrigações. Isso fez com que Peter passasse a se sentir muito acima da lei, até mais do que seu antepassado do século XIV, o rei Griffin da Dinamarca. Mais vinho, mais mulheres, mais mesa. Com isso Peter decidiu usar a pausa para fumar até em seus afazeres domésticos, como quando foi trocar a fralda dos Chewie. E até mesmo para ouvir as histórias da Maggie, no início ele até parou para ouvir, já que a história era sobre a amiga dela que derramou água em sua blusa branca. Mas quando Maggie resolveu começar a contar sua história, Peter mais uma vez usou sua pausa para fumar. Enquanto isso, como prometido, Chewie foi até o quarto do Chris para falar sobre os valentões que estavam atormentando a vida dele. Antes ele não pôde deixar de notar o hamster morto boiando no aquário do seu irmão, então Chris revela que aquilo era apenas um peixe rato. Uma criatura estranha que, quando colocada na água, nada como louca por 30 segundos e depois dorme. Esse safado ainda não acordou. Acorda preguiçoso! Então Chewie tenta ensinar o irmão a se defender daqueles valentões. No entanto, Chris não levava o menor jeito para isso. Por isso Chewie decide ir até a escola ensinar de perto o que fazer quando fosse intimidado. No primeiro momento não funciona, já que ao invés de ofender, Chris estava elogiando o porte físico dos caras. Então Chewie pede para que Chris o coloque na mochila e manda o irmão repetir tudo o que ele ia falar. Chewie então não pega leve, chegando a ofender até a alma daquele valentão. Você é um bebê de bunda, por isso tem um monte de verrugas no peito, restos de placenta e cocô. Logo mais à noite, Peter resolveu usar sua pausa até mesmo quando estava no ato com sua esposa. Ao ver aquilo, Lois pediu para que ele parasse imediatamente de fumar, já que o cigarro era algo muito viciante. Mas Peter fez questão de tranquilizar sua esposa, falando que não estava viciado e que só precisava de um a cada hora para não ficar completamente louco. Com isso ele usou aquele velho papo de viciado, que poderia parar a hora que quisesse. No entanto, logo vimos que isso não era verdade, já que logo após jogar o cigarro pela janela, ele foi correndo até o quintal para impedir que caísse no chão. No outro dia, Peter havia saído para praticar exercícios. Quando voltou, resolveu chupar uma bala para tirar o bafo de atleta depois de uma corrida. Logo depois ele resolveu sair para pegar o jornal e mais uma vez usou a pastilha para tirar o bafo de quem acabou de pegar o jornal. Como suas saídas estavam ficando cada vez mais frequentes, Lois o proibiu de sair até que ele terminasse de tomar o café. Logo ele começou a mostrar sinais da dependência. Primeiro passou a ter ansiedade, depois foi para agressividade e até mesmo mostrou impaciência. Por isso ele saiu mais uma vez com a desculpa de ir ao mercado comprar leite. De volta à escola, Chris passou a ser muito respeitado graças à ajuda do Stewie. Com isso ele começou a defender outros alunos incapazes, o que rapidamente tornou popular, já que uma menina chegou até ele para passar seu contato. E depois ela ainda o indicou para concorrer com o aluno otimista da escola, pela disputa do Grêmio Estudantil. Enquanto isso, Peter contava aos seus amigos todas as vantagens de ser um fumante, que basicamente era interromper uma conversa importante só para apagar o cigarro no cinzeiro. No outro dia, Lois percebeu que Peter estava atrasado para o trabalho, já que o seu peido só havia saído às oito e meia. Ao acordá-lo, ela percebeu que ele estava muito mal, com uma aparência horrível e enrugada. Com isso Lois o levou imediatamente ao médico. Mas o Dr. Hartman disse que não podia fazer nada, já que aquilo era um vício e ele não sabia lidar bem com essas coisas. Então Lois decidiu levá-lo a uma clínica de reabilitação para fumantes, onde Peter revelou que era impossível para ele largar o cigarro e até achava que o melhor seria que o cigarro o largasse. Logo nos é mostrada uma cena onde o cigarro simplesmente diz que vai sair para comprar cigarros, e então larga Peter com um presente dentro de seu corpo. Logo depois, aparece um agente publicitário e vê a aparência horrível de Peter, e o convida para ser garoto propaganda de uma campanha contra o tabagismo. Peter estava tão feio que iam usar sua imagem no maço de cigarro para fazer as pessoas pararem de fumar. Mas para isso, Peter tinha que largar a clínica e continuar fumando, pois se ele continuasse feio e doente, a campanha teria mais autenticidade, com a oportunidade de aparecer na TV. Peter rapidamente aceita aquela proposta. Um tempo depois, um de seus comerciais contra o tabagismo vai ao ar, onde ele está em uma sala de aula mostrando às crianças um coração antes e depois do vício. Perguntas? Sim, onde arranjou esse coração? Enquanto isso, Stewie foi até o quarto de Chris para dizer que já havia ensinado tudo que ele precisava aprender e por isso não iria mais à escola com ele, vendo que não conseguiria ser presidente do Grêmio Estudantil sem a ajuda de Stewie. Chris decide colocá-lo dentro da mochila e levá-lo à força para a escola. Quando Chris vai ao banheiro, Stewie arruma a oportunidade para fugir, mas como não conseguia enxergar absolutamente nada, acaba batendo a cabeça no armário e desmaiando em seguida. Você vai morrer aí dentro. Antes do debate, Stewie desabafa falando que Chris estava sofrendo com o bullying quase todos os dias, e por isso tentou ajudá-lo, mas em retribuição acabou sendo explorado. Então Stewie faz questão de passar na cara que Chris tinha se tornado valentão que tanto tentou se livrar. Percebendo o erro que tinha cometido, Chris finalmente se desculpa com Stewie e com todos da escola, e assim desiste da eleição. Mais tarde, Lois fala que estava orgulhosa por Peter estar ajudando outras pessoas a pararem com o vício. No entanto, Peter começa a fumar na frente dela, o que deixa Lois bem furiosa. Porém, Peter não se importa e continua fumando. De volta ao estúdio para fazer mais um comercial, Peter é rejeitado, pois o agente tinha ido até um evento da NASCAR e percebeu que lá tinha várias pessoas com a mesma aparência que Peter. Ele até implora falando que faria qualquer coisa para ter o emprego de volta. Então o agente manda ele tocar o dedo dos pés, uma tarefa impossível para Peter. Como não foi capaz de fazer, ele teve seu contrato rompido. No fim, Chris e Stewie aprenderam uma lição, com Stewie chegando a parabenizar Chris pela coragem que teve no palco, e Chris agradece toda a ajuda, falando que graças às humilhações de Stewie, os valentões pararam de atormentá-los, já que dois deles ficaram tão traumatizados que chegaram até a desviver. Ah, é tão bom saber disso, Chris. Já Peter finalmente tinha largado o vício, e achou que sua aparência ia voltar ao normal apenas com um corte de cena, mas Brian fala para ele que os danos causados ao pulmão e coração eram permanentes. E esse foi o vídeo de hoje, comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Vou deixar também mais dois vídeos aparecendo em sua tela para que você possa continuar assistindo a mais resumos como esse. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.